Olha, pra tu que tem vergonha de compartilhar a tua fé com outras pessoas, tem vergonha de falar do amor de Deus, anunciar a graça de Jesus, essa graça que foi ele descer do céu à terra pra morrer pelos nossos pecados, você que não convida as pessoas a serem participantes desta bondade merecida, esse vídeo é pra você. Se você acha que o teu vizinho ou a tua vizinha são bravos e ignorantes, saiba que eles são mamão com açúcar. Às vezes no teu trabalho, na tua vizinhança, na tua cidade, ninguém sabe que tu é crente. Não sei se isso é por medo ou você tá frio espiritual. Saiba que tem cristãos do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, que não tem medo e estão em missão evangelística no continente africano. Lá, meus amiguinhos e amiguinhas, o negócio é tenso. É um dos piores lugares do mundo pra anunciar a salvação em Cristo Jesus. E nesse vídeo eu quero trazer esse assunto e o relato de uma missionária brasileira da Igreja Pentecostal Deus e Amor, que conta os desafios que os missionários cristãos passam naquele continente africano. Se tem irmãos aqui assistindo a este vídeo que tem medo do zóio feio da tua esposa, dá um glória a Deus bem gostoso aí, porque o zóio dela, o olhar dela não vai te fazer nada. Mas deixa um bruxo lá da África olhar feio pra você. Você vai pra caixa de prego na mesma hora. Olha gente, tá um vídeo forte, tá um vídeo que veio pra esclarecer e avivar-nos espiritualmente. Pra nós que vivemos aqui em um país que até certa parte é tranquilo, pra falar do amor de Jesus, tem países que não tem essa possibilidade de pregar livremente o evangelho. Pela circunstância de constantes ameaças de morte. Mesmo assim, os vasos do Senhor têm feito esse trabalho de anunciar a salvação, que é o mandamento do próprio Senhor Jesus. Então fique aqui, não saiba esse vídeo, eu volto logo após a vinheta. Antes de eu começar o assunto desse vídeo, que tá um vídeo forte, um vídeo aterrorizador, eu quero pedir que você deixe o seu like, porque o like ajuda o canal, fazendo que o YouTube, né, ele entenda que o assunto do vídeo é relevante. Assim o algoritmo, o robozinho do YouTube, passa a recomendar os meus vídeos para mais e mais pessoas. Então deixa o like de graça, não te custa nada. Eu te convido a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, para que toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal, um novo conteúdo, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E assim você não perde nada do que eu posto aqui. E se você quiser emagrecer e perder até 12 quilos em 30 dias, como eu perdi com esse produto aqui, um produto que funciona de verdade, eu uso ele, tá? E se você quiser conhecer esse produto, e saber como adquirir esse secabanha maravilhoso, fica até o final desse vídeo. Eu não sei qual o país que pode ser considerado o mais pior para ser cristão. E mesmo a Coreia do Norte prendendo os cristãos por ter uma Bíblia, alguns lugares da África podem ser considerados o pior. Porque se um feiticeiro africano olhar para você e dizer, eu não gosto de você. Se você não tiver a vida no altar, estar certinho na presença do Senhor consagrado, andando em retidão, você morre. Escuta a missionária Isabel Ferreira, da IPDA, contando sobre a sua experiência diante de feiticeiros no continente africano, onde ela faz missão da obra, anunciando o Evangelho. Vamos assistir juntos. Eu estava sentada e eu me recordava de anos e anos da minha vida em Belo Horizonte. E era passando vigília de sexta para sábado e sábado para domingo, e Deus falou, vou abrir a porta para você levar a minha palavra nos quatro cantos da terra. Aquilo era tão longe da minha visão e da minha condição, que tinha a dia que alguém falava, Isabel, essa revelação está muito parecida. Parece que é até combinado, mas quando Deus fala, Deus cumpre. Diga para essa pessoa, Deus não precisa que o teu vizinho creia, Deus precisa que você creia. Minha irmã, diga para alguém que está do teu lado, Deus precisa que você creia. Para a honra e glória de Deus, esse ano completamos quatro anos morando em Moçambique. Irmãos, eu quero dizer que África não é lugar de chamador. África não é lugar de fazer turismo. África é lugar de entrar na batalha para lutar com demônios. Mas eu não estou aqui me achando uma super mulher, mulher maravilha. O que me traz aqui nesta madrugada é para dizer para você, que cada madrugada que você passa na presença de Deus, é Deus te dando combustível para você lutar contra o diabo. É Deus te dando autoridade para você lutar contra Satanás. A África, a macumba de todo jeito. Tem macumba lá que te coloca dentro de uma garrafa. Aí você fala, não irmão Zabel, aí você está pegando pesado. Funcionários às vezes vão para a empresa, atacam a raiva do patrão, oferecem a demônios, gasosa, que é refrigerante que a gente chama, ou sumo, chega lá para o patrão e diz, ô meu patrão, trouxe aqui uma coquinha para o senhor. Basta aquela pessoa beber, e aquela pessoa começa a atrofiar todinha. Eu atendi uma mulher, uma certa feita em Angola, que ela estava completamente recicada. Você puxar no braço daquela senhora, parece que aquilo estava travado. Depois de tomar uma bebida, aquela mulher se sentia completamente amarrada. Mas aquele que tem Deus na sua vida, é Deus que amava o diabo na frente dele. Na África, você não anda a dar esmola para qualquer pessoa. Às vezes alguém está na porta do mercado e diz, me dá lá uma moeda, me dá uma esmola. Às vezes você vai tirar ali sem medical, você vai tirar para aquela pessoa duzentos coisa, vou transformar no real. Você vai dar para aquela pessoa dez reais, ela fala, eu só quero um real. Aí você fala, eu estou te dando dez. O diabo é tão forte na vida daquela pessoa que vai levar o teu dinheiro para oferecer aos demônios. Esses dias nós estávamos em uma província, o irmão Espírito de Deus falou com ela, você recebeu uma quantia. E não é para você usar essa quantia. Porque o diabo disse que quando você colocasse esse dinheiro dentro da tua bolsa, a sua família viria ir para a miséria. Quando pegaram aquelas notas e começavam a queimar, imagine uma nota de papel que demorou quase 15 minutos para pegar fogo. Aquilo é papel, não é plástico. Irmãos, o negócio é tão feio, tão feio, que na África quando você tem um problema com a pessoa, ainda naquele dia você vai ver o reflexo daquele problema que você teve com aquela pessoa. A pessoa diz, ainda hoje nós vamos acertar o trato com você. Aquela pessoa no mesmo dia pode descer a sepultura, é bruxaria em alimento, é bruxaria em dinheiro, é bruxaria no olhar, é bruxaria. Existem, irmãos, eu fui em Belém e existe uma feira de bruxaria. Ali tem crano de cachorro, crano de porco, tem crano de vaca, ali tem crano de todo tipo, para fazer todo tipo de bruxaria. E talvez você pode dizer, irmã Isabel, como vencer no lugar desse, é recebendo a porção dobrada do Espírito Santo. Porque Jesus disse, que toda ferramenta preparada contra nós, não prosperará. Por que que eu estou dizendo isso nesta madrugada? Porque nós temos o objetivo de orar pelos missionários. Quando você vê um missionário na África, quando você vê um missionário na Europa, você pode dizer, ele precisa da minha oração. Muitas vezes o diabo coloca desespero no coração da esposa, e as vezes a esposa começa a atrapalhar o ministério do marido, e começa a dizer, eu quero ir embora, eu não quero ficar nesse país, eu não vou ficar aqui, eu não estou aguentando essa obra. Mas por trás daquilo, há muitos trabalhos de bruxaria. Filhos começam a adoecer, coisas estranhas começam a suceder, mas a igreja tem que ser como uma corda, que esta presa ao missionário, quanto mais ele anda, mais a igreja ora, quanto mais ele anda, mais a igreja jejua, quanto mais ele vai buscar a alma, mais a igreja ora por ele. Se você gosta de missionário, abre essa boquinha para dar glória a Deus, porque nesta madrugada Deus está dizendo, a corda está na mão da igreja. Eu já passei por tantas situações, meus irmãos, mas eu converso para você, até que o Senhor tenha me sustentado. Eu entrei no país, e ali falava francês, o país de Guamão. Quando eu cheguei naquele país, na época eu fui sozinha, e aí falava francês, eu nem português direito eu falo, eu falo mineirês. Diga glória a Deus. Porque quem é mineiro, você sabe, né? A gente não fala ônibus, a gente fala ônibus. A gente não fala embaixo da cama, a gente fala embaixo da cama. E quando eu cheguei ali, ele falou no francês, eu falo no português, e aquela luta toda, com muita dificuldade, entrei para o país. Irmãos, evangelizei nas casas, evangelizei nos quintais, preguei a palavra de Deus, Deus foi glorificado. A igreja disse, Isabel, renova seu visto, e fica mais tempo no país. Quando eu fui renovar o visto, pegaram meu documento. Entenderam que eu era freio, e disse, olha, você precisa de um documento da igreja católica. Para você continuar nesse país, você vai precisar de um documento. E eu disse, não, eu não sou da igreja católica. E ele falou, mas como é que você entrou aqui? Eles falavam francês, e tinha intérprete, que interpretava para mim. Eu disse, eu entrei pelo aeroporto, e eles tomaram meu passaporte, eu fiquei quase quatro dias sem passaporte. Quando você chega no país, sua carteira de condução não funciona, o seu RG não funciona, o seu CPF não funciona. Você sem passaporte, é você sem identidade. E a igreja orando por mim, disse Isabel, se eles estão devolvendo o seu passaporte, nós vamos ter grandes problemas neste país. Irmãos, na segunda-feira, quando eu cheguei lá, eles me colocaram numa sala, e um homem muito irado comigo, não é novidade, né? Mas o diabo estava tão furioso na vida daquele homem, que ele queria saber por onde eu tinha entrado. E eu falei, caiu meu carimbo no passaporte. Eu entrei pela imigração de fronteira, entrei pelo país, entrei pelo aeroporto. Mas é, irmãos, por ser cristã, e a gente tem a marca de servo de Deus. Diga glória a Deus. Você pode até ficar mais esporte, colocar uma saia jeans, colocar um tênis, colocar um boné, mas quem tem a marca, tem a marca, e não dá para esconder. Eles ainda falaram, Isabel, quando você chegar no Gabão, esconde a Bíblia. Não vai assim, muito crendona. Não vai, vai, vai lá. Mas não tem jeito, porque está na testa, a marca do sangue de Jesus. E quando eu entrei naquele lugar, irmãos, passei uma luta muito grande. O capaz queria, de todas as maneiras, me punia naquele país. Quando eu cheguei na embaixada para pedir ajuda, o próprio capaz diz, olha, aqui em Gabão, a bruxaria é muito grande. A bruxaria é muito grande. E eles já sabem que você é crente, você veio aqui para evangelizar. Porque eu falei para eles, não, eu vim aqui para conhecer esse país. Eu vim aqui para conhecer. Passei por Angola, passei por Moçambique, passei por São Domé, e entrei aqui para conhecer. Irmãos, Deus foi tão milagroso, maravilhoso, que eles poderiam até me prender naquele país. porque eu estava levando a palavra de Deus. O rapaz disse, olha, eu vou te liberar, mas eu vou ficar com as suas duas fotos aqui em Gabão. Se você aparecer aqui nesse país mais uma vez, você vai ser presa nesse país. Eu olhei para ele e na minha mente eu disse, Satanás, a minha foto já está até no inferno. Eu não tenho problema com a minha foto em Gabão, porque antes da minha foto parar na mão dele, o meu nome já está escrito no livro da vida. Não adianta, pode ficar com a minha foto, fica. Fica aí com a minha foto. Irmãos, eu escapei. Depois que eu fui saber que eu não poderia ter pregado nas ruas, eu tinha pregado nas ruas. Depois que eu fui saber que eu não poderia pregar nos quintais, nas pessoas, eu tinha pregado nos quintais. mas eu quero dizer para vocês, sabe o que é isso? É o poder de Deus que nos aperfeiçoa, nos dando coragem para enfrentar o adversário. Eu cheguei num país chamado Benin e todos naquele lugar, irmãos, eram atentos à perdiçaria. Você vai chegando no quintal, aquele homem que era um ex-bruxo fez várias cabanas de bruxaria. Mas sabe o que aconteceu? Na África, eles valorizam muito criança. Eu vejo os irmãos dizendo, ai, queria adotar, irmãos, africano não dá filho dele para os outros, não. Se você quiser, vai fazer o teu. Diga glória a Deus. Porque se falar, queria tanto adotar, não, eles não dão. Pode ter 15, pode ter 20, eles não dão. Um dia eu até falei, pastor, vocês têm tanto filho, tanto filho, ele me respondeu desse jeito, já não tenho dinheiro, não vou ter filho. Então, vamos, pelo menos, se alegrar com os filhos, né? Diga glória a Deus. E quando eu cheguei naquele lugar, irmãos, o testemunho é tão forte, eu já vou finalizar. A bruxaria é muito grande, muito grande, até hoje eu tenho as fotos daqueles caboclo, daquelas casas, aquelas cabanas de perdiçaria, de bruxaria. As crianças começaram todas a adoecerem. Começaram a adoecer, 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 e adoecer. E vai dizer a eles que naquele momento eles começaram a tratar com todo tipo de medicamento, com ervas, com todo tipo, irmãos, de curanderismo naquele lugar. Uma certa feita, passou um irmão ali da igreja, Deus é amor. Eu quero dizer pra você, Deus está colocando azeite nos seus espaços. Deus está colocando fogo na tua boca. Tem gente que está babando, dormindo, mas tem gente que a boca está pegando fogo, de tanto não quer receber fogo. Tem gente que está com o pé até inchado de tanto dormir, mas tem gente com o pé até pegando fogo. Calaço de como a maga segue alavaçado. Que você vai passar por um lugar que o diabo já passou por ali, mas quando você passar, você vai dizer Satanás, eu vou desmanchando tudo que você preparou por aqui. Eu vou tirando tudo, eu vou cortando tudo, eu vou apagando tudo. Baixou o irmãozinho da Deus e eu vou lá e eu tenho orgulho primeiro de se vir a Deus e ser desse ministério. Eu sou Deus amoriana até virar o avesso. Porque crente da Deus amor, ele tem um trem na vida dele, como a gente fala lá em Minas, ele é osato. Ele pode chamar Jesus de Renécio, mas tem fogo na boca dele. Ele pode ao invés de chamar Deus, chamar Deus. Mas quando ele fala Deus, o Deus fala o que me faz, meu servo? É pra agora ou é pra depois? Crente da Deus amor, às vezes ele não sabe nem a palavra direito, mas prega uma hora e meia debaixo do poder, da graça e da unção do Espírito Santo. Ele chegou ali e disse, olha, eu posso fazer um culto aqui? e o bruxo lá disse, se o teu Deus que você serve curar todas as nossas crianças, aqui nesse mesmo lugar, você pode abrir uma igreja do teu Deus. Começava a fazer um culto lá nesse lugar. Irmão, e aonde chega um crente, já era pra você ter dado glória só nesse testemunho. Quando vai chegando um crente no mundo espiritual, vai chegando uma vassourinha de fogo pra varrer, ó. Vai varrer, 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 vai varrer no culto. Começaram a pregar, cantar. Aquela enfermidade no meu das crianças começava a sair. A sair. Começava a sair. Porque o Salmo 103 diz que é ele que perdoa as nossas iniquidades e cura todas as nossas inseguridades. Aquelas crianças começaram a receber cura. Daqui a pouco o cadeado tá sendo colocado na barraca da feitiçaria. Curandeiro já não tá fazendo mais trabalho porque Jesus entrou naquele lugar. Quando eu cheguei ali pra pregar, as mulheres não usam sutiã, ficam com seios de fora. Mas, irmãos, aquele seio de fora não era nada porque o fogo já tava ardendo dentro. Crente muito é assim, certinho, certinho não pode fazer missão não, senão ele escandaliza de tudo. Esses missionários é tudo meio doidinho. Diga glória a Deus. Porque se for certinho não dá pra ir pra lá não. Talvez vai olhar e vai dizer mas tá sem sutiã, mas tá com seio de fora. Aquilo é só historiótico porque dentro da palavra já entrou lá dentro. A palavra já entrou lá dentro. Olha pra cá, irmãos. Nós temos que entender que primeiro Deus trabalha dentro pra depois trabalhar fora. Pedro tirou a espada da barinha mas nunca tirou do coração. O dia que aquele homem foi chegar perto de Jesus, Pedro contou a orelha de mal porque nunca for um crente verdadeiro mas se tiver crente maluco aqui nessa madrugada se prepara porque é você que Deus vai levantar. Te prepara levanta a mão da glória a Deus e igreja. É você que Deus vai levantar nessa madrugada. Oh glória a Deus. Cheguei ali pra pregar aquele homem bruxo já não era mais bruxo está orando a Deus. Os cultos é feito todo sábado e aquilo está crescendo tanto, está crescendo tanto e quando você olha no meio daquele mato você fala meu Deus o que o Senhor falou com o saudoso o missionário da Vibiranda é tremendo ver uma igreja entrar no mato daquele num lugar tão difícil daquele levar o crente da igreja a Deus a amor para desbaratizar os planos do diabo. Hoje já não tem demônio o seu adorado nesse lugar hoje não tem mais bruxo batendo a cabeça para o diabo sábado tem culto ali o nome de Deus é glorificado porque você está dizendo isso irmão Isabel porque Deus está usando a igreja Deus e a mão na terra para ganhar crente em todo lado se você pode bate as palmas e dá glória a Deus 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 está levando a palavra Deus está levando a mensagem Deus está levando o amor dele hoje lá é uma bênção eu tenho as minhas fotos e eu olho e falo meu Deus que coisa foi até nesse dia que eu provei o rato pela primeira vez fizeram o rato preparado lá e quando eu vi já foi eu falei meu Deus o meu dedo está inchando porque quando você come aquele trem você fala meu Deus você sente um choque eu comecei a sentir como se a minha mão estivesse inchando meu pé inchando mas aquilo é só a primeira vez depois que você vê papai isso é para salvar a alma vai rato vai macaco vai até lesma vai até mandruvar como a gente chama lá em Minas Gerais se é para salvar a alma não tem problema a gente come agora bebe água depois o importante é você tirar homens da fileira do inimigo e alistar nos exércitos do céu alistar nos exércitos do céu se coloque de pé porque nós vamos orar agora nós vamos orar pela obra missionária diga glória a Deus você vai orar pelos missionários e você vai aprender também a ser mais crente diga para a sua irmã que está do teu lado seja mais crente fala seja mais crente sem energia mas estão ali adorando a Deus sem microfone mas ali estão adorando a Deus sentado num bloco de barro feito de pés e de capim mas estão adorando a Deus às vezes nem tem casa de banho casa de banho é banheiro antes de pregar a cara na casa de banho então desce aqui vai ali vira ali atrás daquela árvore ali você não é você vai mas eles são crentes de verdade quando um africano irmãos aceita Jesus aquilo é para o resto da vida dele é para o resto da vida dele diga glória a Deus eu já fui em lugares irmãos que as pessoas estavam com água da última chuva porque não tem água naquele lugar deixa os tambores e faz como se fosse umas maneiras para a chuva deseja entrar dentro dos tambores de água eu cheguei num lugar que mais quase 80 pessoas cultuavam e eu cheguei ali ninguém tinha bíblia levamos bíblia para aquelas pessoas e eu falei irmão como é o culto aquela de Zequim mas ninguém sabe ler então o nosso culto aqui a gente canta e ora ora e canta e canta e ora e ora e canta e canta e ora alguém fala o versículo da palavra que aprendeu com os pastores mas assim a gente faz o culto e você sabe quantas horas de culto? é 3 horas de culto aqui tem gente falando hebraico paramaico latim você está frio tem gente destroçando a exergência falando até aramaico e você não dá glória a Deus lá tem gente as vezes que não sabe nem ler mas olha irmãos é um culto que enquanto um está cantando aqui o Tiago está gritando lá atrás um está adorando aqui o outro está sendo curado lá atrás a igreja do Rio de Janeiro não pode ficar calado aqui tem sol tem ar condicionado aqui tem planta aqui tem água aqui tem banhão será que aqui tem glória a Deus igreja nós precisamos orar pelos missionários dica glória a Deus há muitas maldições naquele lugar há muita inveja naquele lugar há muita obra maligna naquele lugar mas eu quero te dizer há muita presença de Deus e eu quero que a partir de hoje você nunca mais vai deixar de orar nos missionários seja da Europa eu também já estive em 14 países da Europa a Europa também não é fácil já estive em 18 da África e a África também não é fácil mas a igreja continua orando por nós quando eu sentir que as minhas forças estão se acabando eu sinto remover alguém aqui na Senadora com Deus dizendo Senhor visita Isabel Senhor visita o pastor Átila visita o pastor governando visita a irmã Cláudia visita os missionários a partir de hoje abraço o missionário não é fácil ser missionário tem dia que você quer ir embora tem dia que você adoece eu já peguei malária duas vezes por causa da malária que eu peguei até hoje eu tenho problema no intestino esse tempo agora eu peguei uma bactéria no meu estômago até pegava sangue mas eu te digo irmão você quer ficar aqui ou você quer ficar lá eu quero ficar lá você quer ficar no Brasil ou você quer ficar lá porque eu quero ficar na África porque cada dia que passa Deus me ensina a ser mais crente aleluia as vezes a gente tem tanto conforto no Brasil tanta vaidade no Brasil tanta coisinha no Brasil que a gente já vai se desviando 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 mas Deus está dizendo é na fornalha que você brinca mais a Bíblia diz irmãos que o crente é como a aurora do dia que vai brilhando 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 até um dia ficar perfeito você é a hora e quanto mais o ouro passa no fogo mais ele brilha então você não vai fugir de luta porque você precisa brilhar guarda o que você tem pra que ninguém tome a sua coroa ninguém precisa ser igual a você você vai ser aquilo que Deus quer que você seja o que você tem a me dizer sobre esse vídeo comente aqui abaixo eu quero saber a sua opinião como que está sua coragem espiritual a partir desse vídeo você vai se animar a falar de Jesus sem medo se esse vídeo falou com você se o relato da missionária Isabel Ferreira tocou o seu coração compartilhe esse vídeo com outras pessoas curta esse vídeo deixe o seu like inscreva nesse canal e ative as notificações não saia desse vídeo se você quiser emagrecer de verdade esse produto aqui ele funciona faz tempo que eu uso eu já perdi 12 quilos com ele aproveita que ele está com uma super promoção e o irmão Rodrigo agora vai te dar uma dica como você pode adquirir esse produto que funciona de verdade o contato dele estará no primeiro comentário fixado logo abaixo e também na descrição desse vídeo e Deus abençoe a sua vida paz e Deus irmãos aqui é o irmão Rodrigo sou representante do Nutriam aqui de Cianorte Paraná venho apresentar pra vocês esse produtinho aqui o Nutriam emagrecedor natural é um fitoterápico a base de plantas que elimina entre 5 a 10 quilos em um mês facilmente pra você que já tentou de tudo chega de conversa vem com o Nutriam que o Nutriam é top vai te ajudar de verdade e olha só pra você que está assistindo aqui o canal do irmão Carlos Reinar está meu WhatsApp no primeiro link fixado aqui na descrição nos comentários se você clicar e vir falar comigo agora mesmo eu vou te dar um desconto especial Nutriam com o Nutriam